Mas está, Anderson, eu tô ficando surdo, homem, desliga esses motores aí, pelo amor de Deus É isso, Miona, eu sei que gosta de um cano grande, cara, tu falou pra mim que gostava, hein Oxe, cano grande, eu sei que gosta, homem, que tá sentando em cima aí, olha isso, galera, olha isso Ó, mudando de assunto, Ana, você vê os brinquedinhos que chegou pra nós aqui, cara, que o Butina trouxe? Oxe, vai, rapaz, mas eu vou falar pra tu, homem, o Butina tá tão sumido que parece que ele ficou rico de uma hora pra outra O que que tá acontecendo? Você vê, né, mano, o homem tá podendo, mas aí, vamos engatar esse extrator, cara, e vamos fazer esse plantio, mano Porque ele falou que se nós demorar, cara, vai cobrar um preço aí que eu não tô curtindo muito, viu Vamos embora Oxe, Mari, então vamos embora trabalhar, então, homem, porque, rapaz, eu vou falar pro seu, homem Eu tô devendo até as cuecas pro bunker, nem tem que trabalhar, ué Tá meio complicado, viu, pra galera que tá perdido, pessoal, eu e o Renan andou passando a grade ali, né Então a gente não sabe se vai dar pra gente fazer o plantio bonitinho A gente vai fazer o teste mal testudo hoje, né, Renan? E vamos ver, cara Não testudo não, no teu caso é narizudo, né, homem? Isso Se eu ficar falando isso, eu vou virar aqui, vou te dar o narizado, você vai vir Eu me livre, homem, vai pra lá aqui Deixa eu encher Deixa eu encher O nariz é perigoso Mas era que isso aqui é fertilizante líquido ou só... Ah, isso aqui parece ser fertilizante líquido, Renan, mas que tipo? Homem, já tá fazendo merda, né, homem? Ah, mas eu vou ficar bala disso aqui Homem, eu vou te falar uma coisa Vou tentar encher Olha o jeito que ficou o trator, homem Olha o peso que tá aqui, homem O trator dele tá afundado pela traseira, tá dando até empinado com a plantadeira, homem Que isso Mano, eu comprei um monte de fertilizante sólido ali, Renan, e era líquido Deixa eu dar uma resinha aqui, cara Ai, que vacabundo Vai lá, homem, vai Eu vou manobrar aqui, ué Deixa eu encomendar aqui, na minha fazenda aqui Pedir pro frete do Mercado Livre, né, frete rápido lá Um spade aqui de fertilizante pra nós É o full, né, o frete full O frete full fazendo propaganda do Mercado Livre aí, cara Paga nós Isso aqui é fertilizante? Espero que sim Tem que abrir algum compartimento desse trem aqui Nossa, 600? Quanto? Vamos lá no negócio desse aqui? Que isso? Não gosto, Aero Homem, eu acho que a gente tem que abrir esse trem pra carregar, viu? Não quer carregar? Não E eu tô do lado da semente aqui, homem Vai Deixa eu pôr uma do ladinho aqui pra nós ver Antes que demore muito Vou colocar em cima aqui pra nós ver, ó Rapaz, só que faltava não funcionar esse trem Ah, eu coloquei em cima aqui e deu uma carregar, né, ó Só que vai ter que colocar em cima, homem Vai ter que chegar bem pertinho aí, né Eu tô do ladinho aqui, cara Deixa eu ver aqui Ó, menino, ela vai fazer o seguinte Ela vai virar um hook no galho aí em cima lá também Eu tentei quase enfiar a máquina ali dentro, entendeu, irmão? É, você jogou eu pro outro lado ali, né? Vai ter que colocar aqui em cima mesmo Ó, pelo jeito, então, se a gente comprar essa plantadeira, né A gente vai ter que colocar só do jeito raiz mesmo Pegar um FL e colocar bonitinho, né, mano? Aqui não tá meio com pressa, galera Então vocês não reparam não, porque o importante é o que importa Vou colocar dois pallets só Acho que dois pallets já vai dar Dois E é líquido esse trem mesmo, né? É líquido, eu vou ver se eu Eita, deu uma travada boa aqui, hein Deu mesmo, porque deu um delay na hora de eu entrar ali Que eu falei, ué Vou colocar um desses galão aqui, né Prontinho, homem Agora eu vou ter que virar o trator Já faz a manobra aí, Renan Pra você parar de ré aqui Você vai ter que parar de ré, ó Fechar a tampa lá atrás, né Vou tirar aquele galão dali, cara Porque senão vai que eu pego ele também Aí o Renan não vai conseguir pôr fertilizante Ei, ei, voei Achei uma aqui Aí Aqui tá enchendo agora Você vai encher isso aí tudo, é? Foi Rapaz, o trem é grande demais, homem É, oi, a mistura, faz mesmo, aí Guarbecida É, guarbecida Faz a mistura Deixa eu ver aqui, galera Um galão de 50 litros isso aí, pô Esse compartimento aqui de fertilizante líquido aqui, homem Hum Vai fertilizante, homem Você tá doido? Eu tô vendo Tá com 2 mil litros Tá com 2 mil litros aqui já, 40% Acho que já deu, não deu, não? Acho que já deu, não deu, não? Não ia encher, né? Galão de 50 litros Olha aí, rapaziada Você tá doido, hein? Já vai deixando likeão pra nós, que é muito importante, hein? Fortaleça aí, pessoal Vai ajudar demais, hein? É, rapaziada Fortaleça os caras aí, mete o like aí, viu? Que isso, cara? Tá fazendo invasão aí, hein? Mas homem, tem alguém aqui dentro da tua casa aqui, homem? Você tá escondendo alguém aqui? O cara virou do MST, não apareceu do nada, você viu? Meu Deus do céu, galera Tem algum ladrão aqui aparecendo aqui, viu? Fecha a porta aqui e está ali Ele apareceu aqui, mas já entrou de novo É o primo cachaçado que eu tenho aí, cara Tá cachaçado Meu Deus do céu, cara Você arruma esses caras cachaçados aí, homem? Aí, ó, o que que dá, ó Vai, que demora pra encher, homem Que tipo? Tá 90% já, ó Vou te falar uma coisa Esse pneu não vai aguentar, não, vai estourar Tá empinando Poxi Mas está ali Rapaz Eu falei pra tu Eu falei pra tu não encher, mano O pneu já tá quase estourando, homem Não, mas desse jeito não tem jeito, homem Que tipo, ó isso Eu falei pra tu não encher mais Não, a hora que abaixar ela vai dar bom A hora que abaixar ela vai dar bom Ela tem aquele... Rapaz do céu Ah, mas tá louco, hein Não, eu vi o teu pneu ali quase estourando Eu falei, mano, isso aqui não vai dar bom, velho Porque já tá um peso ali que... Tá maior do que minha barriga, homem Eu tô bravo Será que já dá pra encher aqui? Homem, tá dando trabalho Ô, Stélio, não vou colocar muito não, mano Meu trator é um pouco mais leve O trator parece que ele tá levantando Já que só vazio pela hora, né Sim, ué Vamos abrir ela aqui, vamos ver se ela vai parar Mano, eu acho que eu vou pôr uns 1500 litros só aqui, homem Não vou colocar muito não, homem Senão eu vou me ferrar aqui A hora que eu abri ela, ela ficou mais de boa Ó, 1600 litros, acho que tá bom Acho que dá, não dá não, Stélio? Mano É, galera, deu ruim aqui, viu Vou falar pra você, eu vou fazer um paranauê aqui Deixa eu ver aqui Ó, tarararararara Vou tirar um pouquinho desse coisa aí Mas como é que é aquele negócio lá? Eu avisei, né Não gosto do airo, viu Tá bom Esse agora vai coisar Tá dando certo aí, homem? Ai, não tô dando não Não gosto disso não Quer selecionar arroz aí, vim Já selecionei já, filho Vou lá pro outro campo, vou lá Baixar esse aqui Ó, vamos fazer um GPS, né, galera 6,5 Na verdade é 11 metros aqui Vamos colocar 270 altos Vamos sim, bora Vamos ver se vai plantar Ô, meu Deus do céu O trem ficou encavalado aqui É isso, homem Ô, meu Deus do céu Ajuda aqui É, muita fé pra você, cara Cavalou, homem Não sai do lugar Tá patinando Vira aí, homem Vira aí Eu tô plantando aqui O carvão de serviço logo, rapaz Mas, homem Ajuda aqui Mate, vira aí Eu nem vi Meu Deus do céu, galera O trem ficou enroscado Vai sair, vai sair Isso aí, isso aí Isso, esse é o vídeo Das atrapalhadas, né Não tem como não, cara Vou passar do vento aqui Por onde é que importa Vamos abrir ela Cara, a momento em si É uma promudeira bonita, cara Vamos usar o design mais moderno Tem isso que eu ver, né Ela tá um pouquinho Meia pesadinha, né, rapaz Olha a barriga do pneu Esse trator aqui Tá bem de boa, cara Agora plantar Agora que eu tirei um pouco Do fertilizante dele Deixa eu só corrigir isso aqui É 11 metros Essa pega aqui Não lembro, não O automático meu deu Cadê 11 metros aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir Plantar tudo até o final Sem pegar na cerca, galera Não, o meu trem tá saindo Tá saindo de lado Aqui a plantadeira, homem Mas que tipo Tem esse trator aí Tá dando conta não, cara Não, a plantadeira Tá saindo de lado, homem Ué Pra mim tá de boa, mano Não entendi não, ué Eu põe a plantadeira pra plantar Ela só de lado, está ali Escorregando Que isso Eu falei pra que eles Ficam bonita, hein Ele vai te mandar mensagem, eu acho Falou pra quem? Com o Arcade Que isso, cara Dá pra você ficar quietinho aí Para de atrapalhar meu ouvido Dá licença Vou ficar bala nele, rapaz Vou ficar bala, hein Tá bom O importante é o que importa Meu Deus do céu, cara Será que vai funcionar isso aqui, homem Que a gente tá fazendo? Ué, rapaz Eu acho que vai Pra mim Parece que tá dando certo, mano Então, que apareceu Nos trem meio verde ali Do lado ali, homem Que que é aquilo? Pra mim não vai não Apareceu ali Apareceu nos peda alface, homem Vem aqui, vem Eu sei que jeito que é, cara Ele sai Depois que sair Voltar, ele sai É bocadinho Oxi, rapaz Eu, hein Você vê É um mapa de cem real aí, sabe? Mas eu vou te falar uma coisa, viu, homem Ah Como é que vai manobrar com isso aqui, homem? Tá doida, rapaz Tá meio complicado, viu? Não tem espaço quase, galera Tem que fazer uma manobra Comprou muito doido aqui, homem Olha lá, galera O que o Renan tava falando Parecendo um pouquinho de Parece que é vodaninha Aquela ali, tá ligado? Parecendo no meio Olha lá Já tô plantando mato, homem Minha plantadeira planta mato, Renan É alface, homem Dá pra comer depois Isso, homem Confia, homem Dica, panadeira mágica Ah, vou continuar plantando, cara Depois eu saio e volto E ver se Não, tá ligado Está arrumado Não tiver É culpa do Iago Tenho certeza Estou tentando plantar aqui, homem Você tá passando reta, hein? Eu, eu passei reta Rapaz Passa reta aqui também A gente só argue a plantadeira É só, ué É você que ajudou Ah, não, senhor Acho que você não ajudou A plantar lança Senão foi o que eu dei sozinho, cara Mas eu não tava plantando aqui a lança Eu não tava fazendo nenhuma coisa, cara Tudo nada saiu nos pés Ah, mas eu tava nascendo Nesse trem aí? Bebê Isso aqui não pode, né? Nossa, o farm de cada dino Veja a hora ele chega o novo farm Você é louco Não sei, acho que eu também tô como, né? E aí, cara Venho 25 logo Vocês acham, galerinha Que eu devo comprar essa plantadeira? Aqui pra ficar um conjunto bonito da massa Eu gostei do conjunto, cara Achei bonito Apesar que essa aqui Tá parecendo uma massinha de modelar, né? O que do que modelar é? Ah, o importante é que importa É bonito Se você olhar com o zóio fechado, eu não acho que ela é bonita, né? É, ué Nossa, se você tampar o zóio Acho que ela ficou bonita Essa gente jogou uma lona Se eu jogar uma lona que resolve, meu É só olhar com o zóio fechado, pô E fica bonito Se você perguntar pra um cego se ela é bonita Ele vai falar que é, pô E aí fica bom Olha, rapaz Olha o bule, hein? Nada Bule de café, né? É, ué Vou esperar aqui pra tomar um cafezinho Tô bom pra tomar um cafezinho Pô, e você parou de tomar tanto café, cara? Que eu lembro que você levou uma garrafa Eu sou viciado no café, cara Mineiro, né, mano? Não sei como é que é, né? Entendi Galera, essa plantadeira aqui Galera, essa plantadeira aqui tem corte de sequência, tá? Então tem uma parte dela aqui que vai pra fora Mas não vai plantar não Não diga não Corte de sequência não, pera Corte de seção Ele tá falando pesado, viu? Eita, cara, essa plantadeira é gostuário Tô plantando esse trem aqui, hein? Ele tá plantando, tá de boa O fertilizante que tá aqui Espero que dê, né, galera? A semente vai dar de sobra Pelo que eu tô vendo Tá gastando semente Infelizmente, né? Eu não gostei de ter de um mato aqui Não sei o meu do meio campo Do meio campo Do meu campo Homem do céu Eu vou ficar pra duas, rapaz Por que tem que ter cerca aqui, viu? Pra dar cerca é complicado, né? Você não vai ficar pendurado aí de novo, não, né? Não, não, não Tô tranquilo, por enquanto Vai ficar aí em ferro, né? Tô tentando fazer a manobra aqui, ó Mas tá complicadinho aqui, viu? Aqui tá indo bem rápido o serviço, cara Aqui também, mas o complicado É quando chega perto dessa cerca Pra manobrar, mano Aí quebra as pernas É, eu dou uma rézinha E faço a mão logo ao contrário, tá ligado? Daí vai rápido Pegar as manhã, cara As manhinhas? Tô vendo que esse arroz aqui Vai dar uma bela porcaria Eu também tô percebendo isso aqui, viu? Tem um risco bem no meio, do nada Tô levando aqui, tô passando reto aqui Tô, óbvio Oxe, agora a nossa erva danadinha ali atrás, ué? É a plantadeira mágica, cara Ela já planta o negócio pronto, tá ligado? Aham É a semente mágica, né? Um prego perigo Igual que lia Igual que ela assinei lá Pra colher Ah, sério? Fica pau Sim Você viu o que o Lago falou, né? O que que ele falou? Os lagos tinham uma plantadeira dessas Que ele plantava Já saia pronto pra colher, pô Ah, nem feando Ai, que tipo, né, cara? Pô, ia pra acabar, né? Né? Que tipo de plantadeira que era essa? Essa guardinha ficou enganchada aqui Foi eu Vai, prator É, vou ter que ir meio de ladzinho aqui, galera Vê se de ladinho aqui, igualzinho Passa pros carros, quebra-mula vai dar E mais de ladinho ainda Ixi, ó lá, ó lá Ó a cagada, ó a cagada Essa plantadeira aqui, Ana Tá meio complicado trabalhar com ela, viu? Tá, eu acho que é muito grande, assim, pro campo, né? Eu acho que a gente exagerou um pouquinho, né? Você não acha, não? Não sei Não Se você tem um trator pra puxar Você pode pegar a ponta mesmo Nem sei lá, né? Mas eu tô falando pro campo, né? O campo é muito pequeno A vida é pegar o momento com 40, pô Tá doido? É uma passada e rir é tudo Né? Uma passadinha e ele é a foice e tudo, plantio É semente benzida, rapaz Ela tá ficando só um pedacinho aqui, hein? Boa Bora, filho Puxa Vai do serviço certinho, rapaz Você não vai receber teu pão no final da sala Aqui eu tô fazendo, olha Você acha que eu tô trabalhando como aqui, olha? Perfeito É muito barulho demais, olha Você tá doido? Olha, não gostou, né? Eu sei que gosto de barulho, cara Eu me vi falando que fazia muito barulho Não Não, mas esse daqui tá muito agudo Tá parecendo eu falando, cara Em rua Puxa Ô É, agora que eu vou lá do outro lado da floresta Lembrando, galera, que esse lagzinho que dá assim É lagzinho de servidor, tá ligado? A gente Há um servidor dedicado Que parece que o servidor dedicado não é muito bom, né, Renan? Mas é importante o que importa fazer aqui Normal, normal, ué Pega essa falha aqui, né, galera Senão eu estaria daqui a pouco das cria, né? Deixa a falha, não Aí, ó Já vai aqui, já vira aqui, ó Já vai nesse outro item aqui Que já tá aqui, ó Só um pedacinho Eita, deu ver aqui, tá no pneu de novo Tá complicado esse trator ter eu erguido na frente Ah, desenhando o negócio aqui também, né? E tá aguentando ter de Maynome É um trator de, vamos te dizer Pra nós é grande, cara Mas o certo desse trator aqui é um trator de MediPort, né? É isso aqui, né? É grandão, né? O Magnus é considerado grandinho Grandinho? 430 cavalos? Tv Rapaz, isso aqui é um... Isso, como é que chama, moça? E9 9R Big Mula lá Big Mula? Big Bud Big Bug Big Bug, é um grande bug Tá terminando, hein? Terminou essa parte Também, mãe Como é que tá esse canto aí, Ana? Só falta um pedaço aqui, cara Boa Me parece Tá quase acabando já também Essa última passada vai dar? Deixa eu ver Não, vai ficar só um pedacinho no meio Na beiradinha Eu acho que não Só fica uma beiradinha ali Ali atrás Só não de ouvir ele Vou dar uma zoada lá, galera Pra ver como é que tá Aqui o trem tá doido, né? Uma coisa que acabou no final aqui Vai ficar um pedacinho desse lado aqui também, ó Que é um pouco mais grande, né? Aham Eu vejo se eu faço o contorno ali e volto É, mas querendo ou não O serviço tá finalizando, mano Eu vou pegar meu trator aqui, né? Eu vou levar pra fazenda Lembrando que eu acho que eu vou aproveitar Essa plantadeira aqui, mano Pra mim já plantar um outro campo Tá do lado pro lado, tá, galera? Pra quem conhece a fazenda Sabe que tem um campo do canto de lá Dois campos, na verdade Então eu vou ver se eu faço a live Então você que tá aí, Jaguarida Não sabe das lives Fala lá, mano Pra trocar umas ideias com a gente, né? É isso aí, rapaz Tem que colar com as lives aí Com a gente, rapaz É, trocar aquela ideia, viu? A galera não quer saber De assistir mais nós, rapaz Nas lives Fazendo as merda Fala lá, pô Fala que tá acontecendo tudo Fizer amolado tanto Pra voltar a fazer live Não é pra lá, cara Tem que virar esse pedaço aqui E eu vou ficando por aqui também, sério Vou finalizar esse cantinho Que faltou aqui Um pedacinho ali atrás E é nóis, galera Tamo junto Fica com Deus Um forte abraço Falou Fui É isso, galera Abração pra vocês Espero que vocês tenham curtido E se Deus quiser A gente se vê no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau